Veja nesta edição, prazo para entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda encerra nesta segunda-feira. Pará registra mais de 4 mil casos de dengue em 2012. Municípios paraenses discutem preservação de patrimônio. Brasil registra diminuição no consumo de energia. Dormir mal é fator de risco para o coração. Internos do sistema penitenciário do Pará participam de atividade de ressocialização em escola. E no Bate-Papo Musical de hoje, uma conversa sobre o choro com o músico Paulinho Moura. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 27 de abril, já está no ar. Na próxima segunda-feira, encerra o prazo para a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. Aqui em Belém, a Receita Federal ainda espera por 437 mil declarações. 30 de abril é o último dia para declarar o Imposto de Renda deste ano. Por isso, passam diariamente no Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal em Belém, cerca de 800 pessoas. O Imposto de Renda à Pessoa Física, IRPF, é o Imposto Federal Brasileiro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Anualmente, este contribuinte é obrigado a prestar informações pela Declaração de Ajuste Anual para Apurar Possíveis Débitos ou Créditos, Restituição de Imposto. Mas, o que deve ser declarado? Todos os rendimentos, bens, direitos do contribuinte, bem como todas as despesas que possam ser dedutíveis. A Receita Federal disponibiliza para o contribuinte o programa gerador de declaração. Para o contribuinte, é uma ferramenta que facilita o seu cumprimento, o cumprimento da obrigação de entregar a declaração do Imposto de Renda. A maioria das dúvidas de quem vai declarar é sobre os descontos. O contribuinte, ele pode deduzir um valor, que é 20%, sobre o rendimento bruto, que nós chamamos de desconto simplificado, porém, tem um limite, ou todas as despesas previstas em legislação como dedutíveis, tais como um valor correspondente a cada dependente, despesa de instrução, despesa médica, previdência privada, previdência oficial, se ele pagar pensão alimentícia judicial ou por escritura pública e livro caixa. Então, essas despesas todas para o contribuinte informar na declaração, ele vai ter que, chamado pela Receita, comprovar todas elas. Até a tarde de ontem, o sistema informatizado da Receita Federal mostrava que mais de 17 milhões de brasileiros tinham confirmado o Imposto de Renda. Mas se espera chegar a 25 milhões de contribuintes quites com declaração. No Pará, de 437 mil declarações, até ontem, 311 mil já tinham declarados. Nesse momento agora de reta final do Imposto de Renda, o contribuinte vem mais buscando o número do recibo da declaração do ano passado, a cópia da declaração, e muitos vêm em busca da restituição do Imposto de Renda, sobre o processamento da declaração. E esses serviços podem vir aqui, ou podem fazer pela própria internet, através do site da Receita, que não precisaria o contribuinte vir aqui. O contribuinte pode também transmitir a declaração do Prédio da Receita Federal. Ele poderá vir no período de 7 da manhã até 7 da noite. Nós temos duas estações que ficam à disposição do contribuinte para a transmissão dessa declaração. Para quem não declarar o Imposto de Renda, ficará submetido a uma multa de R$ 165,74, ou então 1% sobre o valor do Imposto de Renda devido por mês em atraso ou fração. Mais de 4 mil casos de dengue foram registrados no Pará nos meses de janeiro e abril. Os dados são resultado de um balanço feito pela Secretaria de Saúde do Pará. Este ano, o Pará notificou 13.565 suspeitas de dengue. Desses, 4.707 casos foram confirmados. Os municípios do estado com maior número de casos registrados são Belém, Paroapebas, Marabá e Ananideua. Houve uma redução de 34% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos graves de dengue também sofreram redução em 2012. Operações de combate à dengue continuam sendo feitas em todo o estado. Para saber mais informações sobre a dengue, entre em contato com as secretarias de saúde do seu município. Investir em uma população de crianças na idade de creche e pré-escola é a finalidade de um programa federal que prevê investimentos de até R$ 7,6 bilhões em construções de creches municipais e pré-escolas. Belém possui nessa faixa etária um déficit de mais de 200 unidades para atender 51.200 crianças. Isso representa cerca de 64% da população de até 5 anos de idade. A preservação do patrimônio histórico está em debate na sede do IFAM em Belém. Representantes de diversos municípios do Pará participam de uma capacitação sobre a importância da cultura local. O passado na atualidade. Seja na arquitetura, no folclore ou nos utensílios, o patrimônio é preservado. No Pará, nove municípios ganharam incentivo do governo federal para valorizar a cultura local. Em Bragança, além da Marujada, os prédios históricos foram reconhecidos. Bragança, ano que vem, realizará 400 anos de ocupação. Então, nós temos prédios históricos, a própria prefeitura de Bragança, algumas residências, o Instituto Santa Terezinha, o Mâncio Ribeiro, que faz parte, que é estadual. Então, assim, ela faz parte das cidades do PAC, cidades históricas, como outras oito, acredito, aqui do Pará. Em Belém, representantes dos municípios participam de uma capacitação ofertada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O objetivo desse evento é a gente fomentar as políticas públicas que envolvem as ações do patrimônio. O diálogo, fazer esse diálogo não só entre as instituições que estão presentes aqui, mas também com a comunidade. Esse é um grande objetivo de a gente divulgar as ações que estão sendo feitas acerca do patrimônio cultural, né, e também trazer para a população também essa, ver essa importância que tem a preservação, a salvaguarda dos bens. O desafio dos gestores é disseminar a cultura da preservação. Os casarões antigos são considerados patrimônios materiais, por isso são tombados e assim protegidos. Os proprietários desses imóveis recebem incentivos fiscais para mantê-los em bom estado. A única exigência que se faz é que a identidade do prédio seja mantida. No âmbito imaterial, práticas, representações ou expressões integram patrimônio cultural. Em Afual, Boi Bumbá foi reconhecido, junto com as riquezas arqueológicas. Essa população, que já é uma riqueza natural, de ser uma cidade ribeirinha, localizada na conta costa do Marajó, próximo ao estado do Amapá. Então, ela fica, é uma cidade de peculiaridades diferencial de outras cidades de Belém e do país. Em todo o Brasil, 173 municípios ganharam incentivo do governo federal para a preservação. Os investimentos iniciais são de 250 milhões de reais por ano. As cotas raciais nas universidades são constitucionais. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal julgou que as políticas afirmativas não violam o princípio da igualdade e não institucionalizam. Para o Supremo Tribunal, as ações afirmativas são necessárias para diminuir as desigualdades entre brancos e negros e para compensar uma dívida do passado, resultante de séculos de escravidão no Brasil. No caso específico julgado à ação da Universidade de Brasília, o STF concluiu que a política de cotas estabelecidas pela UNB não viola a Constituição. No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Ministério da Saúde divulga avanços no controle e no tratamento da doença. Em um ano do programa Saúde Não Tem Preço, 6,9 milhões de hipertensos tiveram acesso a medicamentos gratuitos nas mais de 20 mil farmácias e drogarias privadas credenciadas. Além de hipertensos, diabéticos também recebem remédios gratuitos para tratamento da doença. No primeiro ano do programa lançado, em fevereiro de 2011, houve expansão dos pontos de retirada dos medicamentos, com crescimento de cerca de 40% na rede de farmácias credenciadas. Para obter qualquer dos 11 produtos disponíveis na rede, basta a apresentação do CPF, documento com foto e receita médica válida. O consumo de energia elétrica no país subiu 3,9% nos primeiros três meses de 2012, registrando uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o aumento no consumo foi de 5,3%. Segundo a empresa de pesquisa energética, uma queda no consumo de energia se deu pelo menor ritmo de crescimento do país no primeiro trimestre de 2012. Grande parte do consumo de energia parte de residências e comércio que atualmente vem se expandindo, sendo que a região sudeste é responsável por mais da metade de toda a energia consumida no país. Por enquanto, as indústrias não apresentaram um aumento significativo de consumo. A quantidade de energia elétrica consumida se mantém estável nas áreas industriais. Os rodoviários de Ananindeua e Marituba sinalizaram novas paralisações a partir de segunda-feira, dia 30. A promessa foi feita após a reunião que estava marcada com os empresários do setor na sede do Passe Fácil e não aconteceu. Os sindicalistas reivindicam reajuste salarial de 20%, aumentando o salário de motorista para 1.409 e de cobradores para 770 reais. Reajuste no vale alimentação de 310 para 450 reais. Plano de saúde, garantia do pagamento de horas extras e melhorias nas condições de trabalho. E você acompanha ainda nesta edição, dormir mal é fator de risco para o coração. Internos do sistema penitenciário do Pará participam de atividade de ressocialização e escola. E no bate-papo musical de hoje, uma conversa sobre o choro com o músico Paulinho Moura. E uma nota de esclarecimento à população da Prelasia do Xingu. A Prelasia do Xingu vem através de seu vigário geral informar a comunidade altamirense e de modo particular aos cristãos católicos que na noite de ontem, 26 de abril, recebeu a informação de que padre Paulo Machado foi encontrado em uma suposta situação delituosa e havia sido conduzido até a delegacia regional de Altamira para os procedimentos legais cabíveis e após os encaminhamentos jurídicos está sob a custódia à disposição da justiça. A Prelasia do Xingu aguarda o resultado das investigações para posterior posicionamento. Quem assina a nota é o padre Valdeir Lima Alves, vigário geral. O Dia das Mães aquece o comércio e o país tem mais de 28 mil vagas à disposição dos trabalhadores. O salário pode chegar até 2 mil reais. Exatamente, Marcos, só no comércio de Belém, durante o período de comemoração ao Dia das Mães, devem ser ofertadas mais de 1.200 vagas de emprego. Em todo o Brasil, esse número sobe para 28 mil. São várias as funções. Tem oportunidade para operador de caixa, vendedor, estoquista e representante comercial. Os salários devem chegar até 2 mil reais, já que para muitas funções o trabalhador ganha comissão. Para muitas vagas não é necessário ter experiência. Pode estar com a carteira de trabalho em branco. É importante ter boa comunicação, atender bem o cliente, ter um poder de convencimento na hora de vender o produto. A vaga de emprego temporário tem duração de três meses. Há chances de efetivação. O nível de escolaridade depende da função que a pessoa quer exercer e varia desde o ensino fundamental incompleto até o superior. Mas um detalhe, para o interessado em uma dessas vagas, tem que estar com a documentação em dia. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Milhões de pessoas não dormem o quanto deveriam e não têm a qualidade de sono que necessitam para compor as energias do corpo. A Organização Mundial de Saúde diz que dormir mal também é um fator de risco para doenças do coração. Apenas cinco noites privadas de sono já são suficientes para afetar o humor, a disposição e a saúde cardíaca. Quem passou praticamente um ano sem dormir, hoje agradece não ter problemas mais graves. Gorete sofreu os distúrbios do sono da forma mais aguda possível. Eu não conseguia mais conviver com as pessoas porque eu mesma me achava insuportável, devido à irritabilidade que eu tinha. Eu não tinha paciência. Então foi um desconforto muito grande para mim e para a minha família. Eu até agradeço a paciência e a compreensão deles que eles tiveram durante esse período. Mas a insônia é um problema hoje considerado um problema de saúde pública, porque hoje ele já está atingindo um terço da humanidade, segundo as pesquisas. A falta de sono pode ser ocasionada por vários fatores. Hoje a obesidade é um dos mais recorrentes, principalmente em crianças. Reduz e ocorre uma descarga de um outro hormônio para que você possa despertar. Se você não, vamos dizer assim, cria um ambiente favorável ao sono, você não consegue produzir esse hormônio que leva à sonolência adequadamente. E aí começa a haver transtornos do sono. A má qualidade do sono ou a ausência dele trazem reflexos no corpo. Os olhos de Gorete ardiam. Ela sentia dores e ficava extremamente irritada. Além da falta de dormir, a fadiga, o teu cansaço, tu amanheces mal, tu não tens ânimo para nada. Tu não tens humor, tu não tens prazer nem para te arrumar. Era assim que eu vivia. Eu estava entrando num quadro depressivo. Para tratar os problemas do sono, existem interações medicamentosas e psicoterapia. Busquei primeiro a massagem relaxante com uma pessoa que vinha na minha casa fazer duas, três vezes por semana. Depois busquei ajuda médica. Até antes de buscar ajuda médica, busquei remédios naturais, porque a minha mãe é adepta de remédio natural. Então, chá, era maracujina, era chá de erva-cidreira, tudo que eu podia fazer. Não deu jeito. Aí depois eu busquei ajuda de uma neurologista, que no momento não me recordo o nome. E ela chegou, eu fiz uma polisonografia. Com o resultado, ela disse que eu tinha um grau de insônia muito alto, que eu precisava entrar num remédio incontrolado. No caso da enfermeira, depois de buscar todas as alternativas, encontrou um colchão que mudou a sua vida. Além da atividade física, que é um mecanismo que realmente nos ajuda muito, eu encontrei uma pessoa que tinha sofrido desse problema e que me indicou um colchão terapêutico. Ele é magnetizado com ímãs e tem infravermelho longo e isso me ajuda. Eu passei a usar realmente o aparelho, o uso diariamente e me faz muito bem. Eu programo ele, porque você programa de 15 a 30 minutos, eu não vejo quando dá os 30 minutos, eu já dormi. O que você tem que fazer é procurar o ambiente, ambientar o seu sono da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. Memória depende do sono. Se eu não durmo bem, eu tenho transtornos de memória, eu tenho dificuldade de memorizar, eu tenho dificuldade de relembrar as coisas. Tudo isso depende muito, realmente, da condição que eu esteja dormindo. As enchentes dos rios Tapajós e Amazonas mantêm os órgãos de segurança em alerta. Ontem, o nível do rio chegou a 7 metros e 82 centímetros, superando o da maior enchente em 2009. E a água já atinge lojas da parte comercial de Santarém. De acordo com o levantamento realizado pela Defesa Civil, nos últimos cinco dias o nível do rio subiu 1 metro e 8 centímetros. Internos do sistema penitenciário do Estado desenvolveram atividades de restauração e limpeza de escolas públicas em nove municípios do Pará. A experiência é um passo para a ressocialização. Cerca de 180 internos de nove unidades prisionais do Estado participaram de uma ação simultânea em nove escolas do Pará. Na Vila Américo, no município de Santa Isabel do Pará, Tomé Assu, Abaitetuba, Marabá, Capanema, Salinópolis, Mocajuba e Paragominas. E nesta escola em Marituba. É importante frisar que todos que estão aqui, eles já trabalham dentro das unidades prisionais. Hoje é um dia de trabalho que eles estão destinando, em vez de trabalhar dentro da unidade, estão destinando para trabalhar para a comunidade, trabalhar fora da comunidade. Está acontecendo em oito municípios simultaneamente e a perspectiva é de que aconteça em todos os meses, durante os próximos meses, até o final do ano, que a gente faça pelo menos uma vez por mês em uma escola. A ação faz parte do projeto Conquistando a Liberdade, desenvolvido pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, que busca prestar serviços à sociedade e proporcionar aos internos a remissão da pena, que pode diminuir um dia a cada três dias de trabalho, e contribuir para a conduta do detento enquanto cidadão. Promover uma limpeza, uma recuperação dos espaços públicos, das escolas públicas, por meio do trabalho dos internos do Sistema Penitenciário. E o outro objetivo principal é a própria ressignificação da conduta deles, dos internos, enquanto agentes da sociedade, para que eles possam, com o seu trabalho, contribuir socialmente para a escola, que é um espaço de base da sociedade. Aqui estão os detentos que apresentaram um bom comportamento. Durante a ação, eles pintaram e limparam as escolas, além disso, contaram para os alunos um pouco de sua história. Por meio do Papo de Rocha, que é uma conversa que eles vão ter com os garotos, com os alunos, transmitir a sua experiência, o seu percurso até a vida criminosa, e como isso foi ruim para eles. Porque a gente sabe que muitos adolescentes, muitos garotos que estão nas escolas hoje estão sendo assediados pelo tráfico, assediados pelas drogas. E uma coisa é eles receberem a orientação de um professor. Outra coisa é eles receberem o alerta de alguém que está lá, que está no cárcere, que está sofrendo com isso, e servir como um exemplo vivo, no sentido de não faça o que eu fiz. A história mostra o que não deve ser feito. João Paulo usou o seu exemplo para alertar o pequeno Mateus a estudar sempre, obedecer os pais e evitar o mundo do crime. Eu comecei a dar uns conselhos para ele de pai, porque eu tenho filho, eu tenho caráter, e eu falei para eles que tem muitas coisas ainda. Eles têm um futuro na frente, um futuro de um trabalho, um futuro de passar numa faculdade, e um futuro de receber algo que eles não sabem, que é a vitória. Eles têm uma família, hoje eu tenho uma família. A ação propicia uma ressignificação do convívio, seja por parte dos internos ou por parte da escola, base da sociedade, que passa a ver o detento de uma outra maneira, como alguém que pode melhorar através de novas oportunidades. Uma em cada cinco brasileiras, cerca de 19,7% que fazem parte da população economicamente ativa, é trabalhadora doméstica. Os dados são do IBGE de 2009 e mostram que a categoria soma 7,2 milhões de trabalhadores, mas a garantia de direitos trabalhistas ainda não é plenamente efetiva. Segundo a Organização Internacional do Trabalho no Brasil, no mundo são 53 milhões de trabalhadores domésticos. Esse número pode ser subestimado porque, na maioria dos casos, é um trabalho que se exerce de maneira invisível, informal e fora das garantias da legislação trabalhista. E agora você acompanha as dicas culturais para este final de semana. A exposição Índio Quer Saber conta a história de 14 etnias do Pará, Maranhão, Mato Grosso e Roraima. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de maio, no Shopping Boulevard, de 10 às 22 horas, e na Biblioteca da Faculdade Estácio Fap, de 9 às 21 e 30. A entrada é franca. Em homenagem ao seu centenário, o Cine Olímpia apresenta o longa O Artista, que conta a história de um astro de cinema que se apaixona por uma jovem dançarina, em exibição até o dia 6 de maio, sempre às 18 e 30, com entrada franca. Em comemoração ao Dia do Choro, a Orquestra Choro do Pará se apresenta sábado, às 20 horas, no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas. A entrada é franca. Os eleitores de Belém e dos demais 143 municípios têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação de seu título eleitoral. No Pará, o atendimento à população será feito na Central do Eleitor, na Pedreira, e em outros quatro postos de atendimento, localizados no Guamá, Jurunas, Assembleia Legislativa do Estado, Mosqueiro e Cartórios do Interior. Além disso, um novo posto do TRE foi inaugurado no Detran Augusto Montenegro. O expediente será ampliado para as 18 horas em todos os postos e cartórios da capital e interior do Estado, de segunda a domingo. Haverá também atendimento na Praça da República, em Belém, das 9 às 15 horas, no período de 2 a 6 de maio. No bate-papo musical de hoje, o nosso convidado é o músico Paulinho Moura. Ele fala sobre o choro. O gênero musical ganhará um concerto em sua homenagem neste final de semana. Para celebrar o Dia Nacional do Choro, comemorado dia 23 de abril, o projeto Choro do Pará, desenvolvido aqui na Casa da Linguagem, unidade pertencente ao Curro Velho, leva ao palco do Teatro Maria Silvia Nunes uma orquestra formada por 50 músicos instrumentistas que estuda, divulga a cultura do choro. E quem participa do nosso bate-papo desta sexta-feira é o coordenador do projeto Choro do Pará, Paulinho Moura, que conversa com a equipe agora. Bom, Paulinho, fala um pouco para a gente como foi para desenvolver esse projeto Choro do Pará. Bem, inicialmente, em 2005, o Jaime de Oliveira Bibas, então coordenador de música do Instituto de Artes, promoveu um workshop com músicos do Instituto Jacó do Bandolim e da Escola Portátil de Música. Então, quando de 2006, o Jaime Bibas me convidou para formatar uma oficina, uma oficinão que seria o embrião do projeto para formarmos novos grupos de choro e a orquestra de choro. Então, a partir de 2006, nós começamos essa luta. Foi difícil, assim, trabalhar para montar o grupo onde as pessoas fazem parte, para valorizar o choro aqui no Estado? Bem, nós temos uma tradição de grandes chorões, né? Nós somos conhecidos no Brasil por termos grandes músicos de choro, né? Então, a partir do momento que nós, os chorões, já com um certo tempo de trabalho, convidamos os alunos de escolas públicas, de escolas de música em geral, curso de música das universidades, para tomarem parte desse projeto que visa formar novos grupos de choro, novos regionais e também fazer a apresentação da grande orquestra, do bandão, né? Digamos assim, da nossa orquestra de choro. E a partir do momento da construção desse trabalho, como é que você avalia, assim, a aceitação do público? Bem, nós já nos apresentamos, já em praça pública, em várias localidades, e sempre muito bem aceito o nosso trabalho, mesmo porque a linguagem do choro é a linguagem da música popular brasileira, né? Então, todos os participantes, eles vêm de diversas vertentes. Tem músicos profissionais, como eu já falei, tem músicos de escola de universidade, né? Escolas de música em geral, e músicos que tocam na noite, de outros gêneros. Tem gente que toca rock e tá aqui, tem gente que toca pagode e vem pra cá tocar cavacos, tocar choro com a gente, né? Então, o projeto abrange uma gama enorme do segmento musical. Bom, Paulinho, a turma já está preparada para a próxima apresentação, dia 28 de abril? Sim, nós vamos fazer o nosso ensaio geral, nessa sexta, né? A partir das 16 horas, aqui na Casa da Linguagem. Bem, nós estamos aprontando o repertório, né? E vamos fazer esse último ensaio, inclusive com a participação do nosso coral. Nosso coral vai cantar duas músicas junto com a gente, né? O coral daqui da Casa da Linguagem, né? Paulinho, obrigado pelas informações. E o Nazaré Notícias encerra por aqui, agradecendo sua companhia. Um bom final de semana pra você, um ótimo sábado, domingo e até segunda-feira. E antes de a gente encerrar o jornal, a gente continua aqui na companhia do Paulinho e dos companheiros dele de trabalho do projeto Choro do Pará. E antes de a gente encerrar o jornal, a gente continua aqui na companhia do Pará. E antes de a gente encerrar o jornal, a gente continua aqui na companhia do Pará.